A gente está falando em transporte, né? Vamos até Joinville, porque a passagem de ônibus do transporte coletivo da maior cidade do estado vai ter o reajuste já a partir de hoje. Luan Wozniak, como é que vai ser esse reajuste, hein? Olha, Alexandre, a semana começou com muita reclamação de passageiros, principalmente para quem precisa ir para o trabalho ou para a escola. É porque a tarifa antecipada passou de R$ 4,40 para R$ 4,50. Já aquela embarcada adquirida no momento que o passageiro entra no ônibus passou de R$ 4,80 para R$ 4,90. Esse aumento foi autorizado pela Prefeitura depois que a Justiça decidiu que o reajuste deve seguir a tabela de gastos das empresas, que apresentam o relatório todos os anos. Quem adquiriu a passagem até ontem, domingo, ainda conseguiu o preço mais baixo. Já a partir de hoje, quem está pegando os ônibus aqui na maior cidade do estado já está pagando esse reajuste de R$ 0,10 nas duas situações, tanto na passagem antecipada quanto aquela embarcada. Alexandre, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.